Olá a todos, aqui é o Gustavo e nesse vídeo quero mostrar pra vocês uma partida da Real Roost Aliança Roost e Hellfire contra um outro clã, um outro campeonato de fim de jogo Agora fique com a partida, mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe todo aquele blá 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 Esse caso tá cheio pra ajudar o canal a crescer Tá demorando, né? Não, cê sabe quando dá só a tela de carregando e não avança? Não, tá assim aqui Não, tava quase que deu tela preta, entendeu? Ah tá, não Isso não deu não Bora pro jogo Vamos lá, hein Vamos ver, sei lá Vamos lá, aqui em cima representando o clã Fala o nome do clã aí, ô Vicentinho, cê gosta dessas coisas Gopiru, velho Vai, o clã do pila, nós temos ele, jogador Heinz Tucker Meu Deus, lagô É você? Não sei Não Não Olha a orquestra deles Que triste Maneiro ao vivo que o cara cai no meio do negócio, né? Puta que... quebra tudo, pega todo clima Melhor ter que cair no engajamento, né? Vai ser sacanagem mesmo, porra FF O cara deve tá odiando agora, vou transmitir o jogo E caiu Ainda bem que eu não jogo mais Ainda bem que eu não jogo mais Porque Stark é isso Muito enrolado pra um torneio, também achei, mas... Não Não Eu não sei Não Não, cara É caster Então, mas ele é o único caster lá, do bagulho, velho Acho que não Tadinho, velho Não, eu nunca vi da... 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 Bora pro jogo, vai Nós temos aqui no canto... Vizenta Vitorinai, vai No canto inferior esquerdo do mapa Tem o Z Da host É da Hellhost, ou é só da host? Posso falar host aí? Da host Representando da Hellhost, né? Representando da Hellhost Bom, vamos lá Ah, tá O... Nick Tethic... Nick Tethic caiu mesmo, tá? Não, me diga, você acha que ele caiu, mano? Não, caiu de internet Não, ele caiu, você não viu que ele caiu no game, velho? Não Não, eu não tenho bola de cristal Não, ele tá aqui, ó Nick Tethic caiu, mano Ah, nem vê Só sei que ele tá tentando aprontar Nick Tethic e o... Ia falar o Vicente, né? Acredita? Acredito, mano Que que tenho? E o... Vitorino parece que tava dele tease, né? A ponto de alguma no oponente Ué, por quê? Poxa... Pra... Pra que... Tá fazendo que você desolva tão cedo assim? Pra quê, né? Ué, normal, mano Tem que ter um focinho de desolva, mano Que ele tá tirando só dois lindos, né? Verdade, mano O problema é que ele não fez terceira base, né? Quer dizer, a expansão atrar ao lugar da terceira Seria a melhor opção pra ele Ficou perdendo tempo quebrando aí o negócio E vai acumular muito recurso, ó Mas muito recurso mesmo, né? Acumular 500 de minério nesse começo é muito absurdo, né? Tipo, ele já tá muito atrás do game Dica do dia, pessoal Puxou até um monte de drone, velho Que isso, velho? Que isso, Vicente? Doutorino tiltou, tiltou Estranho Aí agora tira duas, três bases, duas bases ao mesmo tempo O que não é muito ruim pra ele, né? Dias de passagem Ele só vai atrasar a rainha O que não é um problema Porque como não vai ter exterminador É... Tudo bem, ele vai conseguir se segurar tranquilamente Mas se tivesse exterminador Cara, ele poderia estar, tipo Bem lascado nesse jogo A verdade é essa Vamos ser lembrando que é Um jogador 3,500 Outro é 4K, viu? Então Só pra você saber a diferença de rank dos dois Só pra responder, mano Galera que tá no meu chat aí Tive alguma dúvida Eu não vou responder durante o game Mas sobre a tela tá preta, mano É porque a transição tá sendo feita em Twitch.tv barra games kingdom Game underline s underline kingdom Twitch.tv barra Game underline s underline kingdom Ele tá com delay Como é o correto Como eu não tô com delay Eu tirei a tela do game Pra não atrapalhar e não ter nenhum ghost Trim, snipe, alguma coisa assim É isso É isso E eu não sou narrador também desse torneio Sim O caster É com o caster E aí, Gugu? Beleza? Como é que vai a vida? Cara Vai bem, né Sim O que você tá achando do jogo, Zeg? Ah, tá normal, né? Os dois estão fazendo suas coisinhas aqui Pra no futuro fazer sua jogada mágica E a de conseguir a vitória É isso que eu acho É isso que eu acho Vamos ver daí como é que vai ser o jogo Rainha O que você tá achando do game, pô? Por enquanto não tem muito o que falar não Só que... Não? Não Só que o Vitorino já tá indo pra incubador Já vai subir tecnologia O Zerg Tá tirando mais um gás Dois gás Vai usar bastante gás o Vitorino, hein? Vamos ver qual vai ser a tecnologia que ele vai avançar E o seu oponente O Terrano Tá fazendo jogo de Terrano Como... Tá tirando o estero... Asteróides, né? E vai fazer um drop de demolidor Vamos ver como é que você começa esse drop E isso é comum? Não Então, pô, por isso que eu tô falando Desde o começo do jogo A abertura é totalmente estranha Do jogador do Terrano Totalmente nada a ver, vô Mas eu curti, cara É uma ideia legal É divertida Vários demolidores Cara, esse é o legal de ver jogo de liga abaixo Estratégias diferentes Mas ele não pode ser cercado, vô Se ser cercado é ruim pra ele Eu não sei o que ele quer com isso Pegar rainha, talvez Não, ele vai ficar um gás, né? Não sei Vamos ver se aqui... Olha o avanço ali, demolidores Avançando pra cima do Pantari Zerg e Niggs Avançando Cercaram Aqueles menininhos ali E já fugiu, hein? Detalhe que o bonde das rainhas Já foi tentando pegar o oponente E recuou Covil de Hidralisca Pulou barato e foi pra Hidralisca, hein? O jogador É, o jogador Zerg Eu não gosto nem um pouco de Hidralisca Eu sei porque você não gosta Por que que eu não gosto, mano? Vamos lá então Por causa de hoje Já do... Do palco Nós tambamos no Team Game Poderia ser, velho Nossa... Perdeu Covil de Hidralisca Puta, isso é péssimo, hein? Ah... Esse game eu acho que tá bom Vamos ver ali com você E como é que vai ser? Eu não sei que tá tão bom pra assistir Vamos ver como é que vai ser ali Tá atacando Rapaz, que micro desse diamante, hein? Tá mantendo vivo Agora não escapa Que micro Que micro Agora torre Cara, esse é o melhor corte que dá pra fazer da história Que micro desse diamante É mesmo, né? Aí fica pro cara com mambunave Indo em cima das rainhas Não, aí eu tava contando com isso, né? Eu tava contando com isso, né? Não, ele mantendo os terminadores, demolidores vivos Não, mas ele manteve, velho Não, você tava certo, mano Você não tava errado Mas é que foi engraçado Aí na hora que você fala isso O cara mata tudo que ele tem, né? O cara mata Muito bom, mano Não, mas então, cara Eu falei que esse jogo talvez já tenha acabado, mano Porque o Zerg tá muito atrás em suprimento Tá atrás em trabalhador E ele não... Ele provavelmente achou que ele tava enfrentando o Bio Porque seria o correto, né? Ele viu demolidor Ele viu injeção Só que não Ele tá enfrentando o Mech Tem um monte de carrinho aqui Ele só tem Xerginid pra definir O Xerginid não é bom, velho Com Chama Azul, hein? Esse que é o problema E Chama Azul, né? Tem esse detalhe Chama Azul que é pior ainda Porque vai queimar muito mais os Xerginid Do que sem a Chama Azul, hein? Chama Azul que é poderosíssima É a Chama do Gato Daí como é que vai se avançar ali? Passa por dentro de bastantes trabalhadores, hein? Rodor Vitorino Legal que o cara criou sim o GameHeart, né? Dentro de agora 8 trabalhadores, Rodor Vitorino É... É... Problemática a situação aqui do Xerginid 34 trabalhadores É um número bem baixo 8 minutos de partida Quarta base tá saindo atrasado Mas... Dá pra entender, né? Ele começou com o jogo todo... Complicado, né? Uma situação complicada Defende aqueles demolidores Mas... Cara... Terrando só perto isso aqui Se fizer muito esforço, cara Porque é difícil Pra um Xerginid sem economia Enfrentar Baio Enfrentar Mech É pior ainda, né? Bem pior Porque pra enfrentar Mech Você vai ter que upar Hive Que é colmeia Você vai ter que Buscar Víbora, né? Pra poder ter nuvem cegante e tal Trabalhar em cima dos tanques Ou... Com Abduzir Dá pra ganhar ainda Mas... Terrando vai ter que entregar Muito absurdo aqui agora o game Sim Vamo ver ali como é que vai ser Detalhe que eu acho que o cara tá narrando com 90 minutos Com 90 minutos de atraso, né? Mas... Olha avançar ali Pra quarta base dele Vamo ver ali como é que vai ser Rapaz do céu Essa base vai cair, Vicentin Um... Tanque de seco está armado Cara, eu não sei como... Como o Vitorino vai se defender Cara, tenho parado de confundir o Vitorino com o Vicentinho Sério Que... Eu não sou o Zerg, mano É, também tem isso Não sei porque eu tô confundindo os dois Ela vai, meu amigo Tá tudo bom pra chegar ali Mas tem tanque de seco bem posicionado O qual está segurando muito bem o resultado, hein? Vamo ver ali como é que vai ser ali Olha o avanço Vamo ver se vai avançar Olha ali, olha avanço ali Agora ali resolveu avançar Sangue de seco ali Tatou bomba Foram muito bem snipados ali Não sei o que aconteceu Algumas não digam Terceca, mas aqui no final O jogador Zerg se deu muito mal E o Terrano Está com a faca e o queijo na mão Vamo ver se ele finaliza o corte ou não Parece o Mineiro falando, né? O corte, mano É Tramontina, mano É, tramontina Não, é facas guiço Um corte rápido Não, é facas guiço Facas guiço? Eu não conheço Facas guiço Já sabe o que eu conheço, velho? Fatiou? Passou Churrasquinho de Zangão, mano É, churrasquinho de Zangão Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau!